Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder Perder pra ninguém Em outros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Tivemos um bom desempenho nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo Saímos com uma vitória muito boa Poderíamos até abrir mais o placar Fizemos três gols ali Mas poderíamos sair com uma vitória com bastante gols Mas graças a Deus, trabalhamos bem a semana toda E conseguimos esses três pontos aqui dentro de casa Fizemos um bom desempenho Fizemos um bom desempenho Fizemos um bom desempenho Fizemos um bom desempenho